Viemos até a Secretaria de Agricultura para esclarecer realmente o fato do barracão da feira do dia de terça aqui do município de Rolho de Moura. Secretário Dionísio, fala pra gente o porquê que aquele barracão não está sendo totalmente usado. Notamos lá que de todos os feirantes que fazem a feira de terça, apenas quatro ou cinco estão aderindo a usar a estrutura que a Prefeitura disponibilizou pra eles. Então, a questão do barracão, do feirão, da feira de terça-feiras, a gente teve até umas três reuniões juntamente com os feirantes, porque aquele barracão lá foi construído para o produtor rural, o feirante produtor rural. E houve várias discussões, chegou-se num contexto, os produtores chegaram num contexto, porque existe dentro do que faz feira ali junto, aquelas pessoas que compram e revendem, né? Então, e o barracão só pode ser usado pelos produtores. Então, outra situação que está dificultando a alocação dos produtores ali dentro é a questão das lâmpadas, né? Aquelas lâmpadas que lá estão, elas dificultam, ela deixa a aparência dos produtos, dos feirantes, é uma aparência muito ruim. Então, a gente fez uma licitação, as lâmpadas já estão chegando, né? A gente vai trocar aquelas lâmpadas e aí daí então a gente vai fazer outra reunião pra alocar todos os feirantes dentro do barracão. Os feirantes que for produtor rural vão pra dentro do barracão. Segundo o secretário, a lei que está sendo elaborada fará com que o local seja usado apenas por produtores rurais. Vai ter um parâmetro de como vai ser usado, como vai ser, os feirantes vão trabalhar, né? Eles vão ter uma lei que, diante dessa lei, vai ser seguido, né? Então, os produtores que fazem feira, né? Daqui uns dias a gente já vai trocar aquelas lâmpadas e aí eles vão poder adentrar pra dentro do barracão. Segundo eles, secretário, algo que dificulta muito o comércio deles é que os produtores rurais teriam que ficar dentro do barracão e os atravessadores, aqueles que compram e revendem, ficariam pro lado de fora. Até o cliente chegar na barraca dos produtores rurais, eles já estariam perdendo as suas vendas. Essa lei também, ela prevê pra poder regularizar essa situação? Sim, essa lei vai regulamentar justamente isso, né? E lá, em volta do barracão, não vai poder ter barracas ali em volta daquele barracão. Então, as feiras, somente aquelas barracas que vendem, no caso carne, essas coisas que são muito grandes, né? Não tem como colocá-la lá dentro. Mas ali em volta não vai poder ter barracas aí, mesmo porque ali é um estacionamento, né? Onde o cliente chega e vai estacionar pra ir lá fazer as suas compras. E do jeito que tá ali, não tem condições de permanecer naquela situação, onde que os clientes, né? O pessoal da zona urbana vão comprar e deixa os seus veículos longe. Então, acaba inviabilizando aí a ida. O pessoal fica com medo aí até de ser roubado o seu carro, a sua moto. Então, a gente vai organizar essa questão aí daquele feirão lá, onde que todos vão ter que entrar pra dentro mesmo, entendeu? Principalmente os produtores, né? Porque os produtores, eles têm... Aquele barracão foi feito pra eles, né? Pros produtores rurais. Então, eles têm prioridade, né? Aquele barracão foi feito pra eles, né?